Música 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 Zumbi Jorge Vejó A Felicidade Guerreira Gilberto Gil São dois poemas que fizeram parte Da minha formação E eu fiz questão de registrar Nesse DVD Hoje Foi Um convidado muito especial Mas antes vamos ouvir a reza De Pepe de Cavaleiro Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ver 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 Subi Comandante guerreiro Eu conheço Guerreiro Oh, capitão Da capitania Da minha Cabeça Mandai Autorriar Pro meu Coração Minha espada Espalha o sol Da guerra O que vai O que vai Os céus E terra A felicidade Do teu Vem Felicidade Vem Do Maracapu Do meu Do meu Vem 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 As espadas Para o sol Da guerra Meu que não Deu que eu Descer Da serra Tal e Foro É que o Sabateado Com perto Escola De samba Um fogo de lombia, um rabo de amalha, um fogo de milho E cada estado em todos os tempos, no todo meu dia Nem só me lembro de agregas em ti, só eu canto assim E cada estado em todos os tempos, no todo meu dia Nem só me lembro de agregas em ti, só eu canto assim A felicidade do meu é lá, felicidade do meu é lá A felicidade do meu é lá, felicidade do meu é lá A felicidade do meu é lá, felicidade do meu é lá A felicidade do meu é lá, felicidade do meu é lá A felicidade do meu é lá, felicidade do meu é lá A felicidade do meu é lá, felicidade do meu é lá Brasil Brasil Meu Brasil brasileiro Meu grande terreiro, meu destinação Sou de protetor, guardião, padroeiro Mandar a alavanha pro meu coração Bate palma pra canibala, é Tessadeira Eu quero ouvir Poder inscrição Que venda do meu é lá Lo que work Onde é que é lá Pro边주 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... 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 Salve, Rafael Costa e o negro Nos digam aonde devemos ir Gente, só pra deixar registrado, Rafa O disco Diamante e Hortelão Passe um recado aí pro pessoal, rapidinho É importante Olha, eu fiz um disco, faz pouco tempo que eu lancei E Lucas gosta Eu adoro Apareça se puder por lá na audição dele Se chama Diamante e Hortelão Essa canção que eu acabei de fazer Que fique registrado, eu fiz com uma companheira Maravilhosa, Tatiana Aide E fizemos na intenção Da Orquestra dos Prazeres E de Lucas É um presente de verdade estar aqui Obrigado, viva o povo negro Viva o Lucas e a Orquestra dos Prazeres Quero convidar mais uma palavra Qual a palavra Vem pra cá, meu amor Tá com o microfone aí Qual a palavra Minha esposa Desileitão Que viu esse bebê Desde o início Seis anos de luta Não foi, meu amor? Seis anos de luta E agora A nossa conquista Fale Fale, vá Boa noite Lucas passou três dias tentando me convencer a falar hoje Mas eu não quero vir falar sobre o DVD Porque hoje Encerra um ciclo de muita luta De muita resistência E de muita amor Que só Nossas lágrimas Nossos sonhos Nossas noites acordadas Eles vão saber acolher E entender o que aconteceu a falar Mas eu queria falar sobre outra coisa aqui Hoje A gente está celebrando 20 anos de Tessa Negra No início do Lúcia Ontem Eu participei Da defesa de mestrado De Lúcia dos Prazeres E ela falou Dentro da academia Ela falou sobre a resistência Da Tessa Negra A Tessa Negra Foi o tema de monografia Dentro de uma academia No estado de Pernambuco Por conta dessa mulher Mas O que eu queria falar de verdade É que A gente não está falando Sobre o lançamento De um DVD apenas Isso aqui Que vocês estão vendo Isso é fruto também Da família dos prazeres Esse DVD É fruto de 35 anos Dão Mais de 50 anos Contando com Dona Maria da Conceição Mais de 50 anos Resistindo E fazendo arte E levando cura Libertação Dignidade de vida Para as pessoas Muitos Do que estão aqui Foram alcançados Pela medicina Dessa família Então não é Sobre o DVD repercutir Que eu quero falar É sobre a minha honra Não ser a sua esposa Mas a minha honra De ser fruto Do alcance da medicina E do axé De vocês Muita honra Ela sai daqui Porque ela sai ligeirinha Ela está ali Eu fiquei Já estou nessa família Há mais de 6 anos Mas só ontem Eu fiquei sabendo Que uma das fundadoras Da Terça Negra Foi Conceição dos Prazeres Uma das fundadoras Da Terça Negra Foi Conceição dos Prazeres Que hoje Não dança mais Como dançava no Baile popular do Recife Mas ela faz Muito maracatu Sair pra dançar por ela Ela faz Muito grupo De samba reggae Sair pra dançar por ela Agora dos bastidores Fazendo produção Isso É resistência Isso É fazer Cultura Negra Isso Que a família Des Prazeres Faz Muito Obrigada E pego Essa medicina Me perdoa A sua vida A sua vida A sua vida E a sua vida A sua vida Obrigado.